Olá, querido amigo do canal! Tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja pronto para falar de NFL. Antes de mais nada, lembra, hein? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, considera se tornar membro do Clube de Membros. Muito conteúdo exclusivo, em especial esse mês com muito draft. E falando em draft, eu não posso deixar de falar do Guia do Draft on the Clock, que será lançado na próxima terça. Então você tem até domingo, não, até segunda, para comprar na pré-venda, R$ 30,90. Sétima edição do Guia, está um produto pioneiro, 200 prospectos analisados, trade-a-trade. Se não tem uma mudança de formato, está lindão o Guia. Então aproveite, R$ 30,90 na pré-venda, o link está na descrição do vídeo. Já que o tema é draft, daí deve se estender, né? Estamos a menos de um mês do draft. Vamos falar de cinco prospectos que podem sair mais cedo do que a gente imaginava, ou do que a gente esperava, ou do que a gente espera, tá? E o primeiro, que está mais na crista da onda aí, é o J.J. McCarty, quarterback lá da Universidade de Michigan. O atual campeão nacional, o J.J. McCarty. Vamos passar um pouquinho da hipopéia do McCarty, né? O McCarty era um quarterback que era cotado lá para o meio da segunda rodada. Aí ganhou o campeonato nacional, aí começou a se falar em final de primeira rodada, começo de segunda. Aí depois passou a se falar em meio de primeira rodada para ele, com alguns times gostando mais. E hoje se fala em top 5, né? Com um grande interesse do Minnesota Vikings, mas também se fala no New York Giants, tá? E alguns outros times que a gente ouve algum burburinho. Então foi uma escalada enorme do J.J. McCarty. Eu acho que ele é um prospecto top 5, acho que ele é um prospecto top 10. Não, mas a minha opinião nesse caso não importa. Quem vai escolher são os times, não sou eu, né? Então assim, fala-se muito que Minnesota monitora essa situação para subir e pegar. Mas também há um interesse do New York Giants, ventilado aí na última semana. Então o J.J. McCarty é um cara que não deixa de ter uma trajetória surpreendente. Ninguém esperava ouvir o seu nome chamado no top 5, tá? E hoje dá para dizer que ele é basicamente um top 10 Locked. Então vai sair muito mais cedo do que a gente esperava. Essa é a tendência para o quarterback de Michigan. Outro nome que deve sair mais cedo do que se espera, que pode sair mais cedo do que se espera, é o Darius Robinson, jogador de linha defensiva de Missouri. O Darius Robinson, ele é um caso muito curioso, né? É um cara que, se você falasse no meio da temporada passada do College Football, muita gente nem sabia quem era. O Darius Robinson, ele jogou as primeiras temporadas dele todas como IDL, ou seja, um cara mais por dentro da linha, tá? E na última ele fez uma transição para o lado de fora, para a edge. Como a NFL enxerga o Darius Robinson como um híbrido? E isso aumentou muito o seu stock. Com sistemas em que você precisa tanto de tanta variação defensiva, de jogadores multifuncionais, de jogadores capazes de se alinhar em várias posições, um cara que consegue executar bem as duas funções, mesmo que não seja um monstro em nenhuma delas, ganha stock. E o Darius Robinson, que era um prospecto de dia 2, subiu para a final de primeira rodada, e hoje se fala em top 20, 25, para ele. Um jogador que ganhou muito capital de draft com os times, impressionou nos seus treinos que os times viram, pro day e tudo mais, né? Então é um cara que vai sair mais cedo do que as pessoas imaginam. Essa versatilidade traz para ele muita coisa, impacta muito, e eu não vou me espantar se algum time olhar para o Darius Robinson mais alto do que o top 20, antes do top 20, e disser, ok, eu quero esse cara, esse é o meu cara, é ele que eu vou pegar. Então, fiquem de olho no nome de Darius Robinson. E falando em versatilidade, aí a gente vem para o terceiro nome dessa lista, esse terceiro nome é um jogador que jogou em várias funções na linha ofensiva, jogou como offensive tackle, já jogou como center, então se ele jogou como tackle, como center, ele pode jogar como guard, e é isso que aumenta o valor de Graham Barton, jogador de Duke, também não acho que seja um super prospecto, não sou encantado por Graham Barton, também não sou encantado por Darius Robinson, que fica claro, mas é aquilo que eu falo, olhando o que os times e o que os insiders, que realmente tem boas fontes, e aí sempre digo, importante, filtrem, tem alguns que jogam coisas no ar, tem alguns que realmente tem boas fontes, como saber? Olha, nos últimos drafts, quem ouviu coisas realmente e deu certo, Tony Paulini é uma boa fonte, o Daniel Jeremiah não é só avaliador, ele tem realmente boas fontes dentro dos times, e por aí vai, Benjamin Albright também tem algumas boas fontes, então por aí vai, são alguns caras que tem informações aí do draft que são importantes, mas faça a sua pesquisa que eu acho importante, mas o Graham Barton é um cara que essa versatilidade, agrada os times, combinado com o grande atleticismo que ele tem, né, então imagina assim, você tem lá, um cara que você, no seu primeiro ano, ele pode ser o seu offensive tackle, o seu swing tackle, right tackle, né, mas ele pode ser o seu center, onde você está com problema, ou você pode adaptá-lo para guard, para resolver algum problema de lesão, isso traz muito valor para o jogo dele, isso faz com que a NFL o veja muito diferente, saiu lá de um prospecto de top 45, 40, foi subindo, e hoje se fala como um top 25, top 20 ali nos mocs, com alguns times, podendo escolher ali nesse top 20, 25, o Graham Barton, que é uma coisa que eu não esperava de verdade, acho que ninguém esperava, que chegássemos aí, chegando o comecinho de abril, batendo a porta de abril, com o Barton sendo falado como uma escolha top 20, top 25, quarto nome, é um jogador que tem algo que a NFL ama, é um jogador que tem a velocidade, e digam que o combine não importa, então falem isso para o stock de Xavier Worthy, wide receiver de Texas, o homem que bateu o recorde das 40 jardas, 4.21 segundos, e o play speed dele é muito bom mesmo, você vai ver o tape dele, ele é muito veloz, ele não é o jogador mais, tecnicamente mais brilhante, ele é um cara leve, ele é um cara menorzinho, mas a gente tem visto o sucesso desses caras mais leves na NFL, o Devonta Smith vem tendo sucesso, o Tank Dell teve sucesso, então não tem sido necessariamente um fator problemático para esses caras, e o Worthy, por exemplo, eu falando do Devonta Smith, imagina um ataque com o AJ Brown, Devonta Smith, e um cara veloz como Xavier Worthy, ou no Miami Dolphins, com Tyrek Hill, Jalen Waddell e Xavier Worthy, velocidade, costumo dizer, repetir essa frase clássica, não se ensina, e ela encanta, de um prospecto lá, de final de segunda rodada, metade de segunda rodada, hoje é muito falado no final da primeira rodada, e eu não duvidaria de alguém ainda gostar mais, e subir, e pegar um pouco antes, Xavier Worthy, wide receiver da Universidade do Texas, e por fim, um nome polarizante, Bo Nix, quarterback de Oregon, tal, o Bo Nix, é um cara, que a trajetória dele, é um tanto quanto errante, ele começa lá em Auburn, muito bem, depois ele cai, aí ele vai para Oregon, aí ele tem uma produção, muito grande, mas tecnicamente, você vê que é um jogador, que tem as suas limitações, então se falava nele na segunda rodada, e começou a se falar no final, e agora se fala em top 15 para o Bo Nix, com algum interesse de alguns times, fala-se muito no Denver Broncos, no Las Vegas Raiders, e no New Orleans Saints, para o futuro do Bo Nix e tal, de verdade, o Bo Nix, eu não consigo saber se existe esse interesse, ou se é uma grande cortina de fumaça, se está querendo se criar buzz, mas a NFL, a gente sabe que ela valoriza a posição de quarterback, ela valoriza esse estilo de jogo do Bo Nix, esse cara que teve uma produção grande, que é um ótimo atleta, que tem uma experiência em grandes programas, jogou por Auburn e Oregon, então é um considerado o winner também, e isso tudo empolga a NFL em alguns pontos, então eu não vou me espantar, se o Bo Nix for uma escolha realmente top 15, fique de olho nesse nome, que ele pode sair mais cedo do que se espera. No mais é isso gente, muito obrigado pela sua companhia, tamo junto, valeu e tchau!